O jogo foi no estádio Atílio Gionedes, em campo largo. Os dois times buscando a primeira vitória na segunda divisão. O azul espato branco começou com mais posse de bola e criou as melhores chances no primeiro tempo. Mas o placar ficou em 0x0. Na segunda etapa, o domínio da equipe do Sudoeste continuou. Foram mais finalizações. Porém, na reta final do jogo, Juan lançou Alisson, que tinha acabado de entrar. Ele dominou e chutou no canto de Dida. 1x0, Andraus. O azul espato branco tentou empate no final, porém não conseguiu. Resultado final, Andraus 1, azul espato branco 0. O azul espato branco volta a jogar na quarta-feira contra o Batel de Guarapuava.